Vem cá porra, vamo ver se vai da bom Vem geral, vem geral, vem geral Batalha não é rolê, Batalha não é rolê, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Batalha não é rolê, Batalha não é rolê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se matei, se matei Demorou Rimas e três, dois, um Eu preferia a capela, mas tudo bem Não sou capela assistina Tiraram o mic da minha mão, a rima na disciplina A capela assistindo, a capela assistina Ih, eu tô fazendo o verso pra chegar Cê é a capela assistina que fica em sexto lugar Em sexto lugar você nem emociona A capela assistina que vai apanhar até sextona Pegou a visão, então porque vai até sexta Até eu confundir essa sua cara de besta Esse cara quer falar logo que sextou Mota é Lebron Jamie, só cabeça em sextou Entendeu irmão? Cê não ganha de mim nenhuma profissão E é por isso que no fritale eu já desconto Sextou, porque o fritale vale três pontos Falou do Lebron, porque eu vou te explicar Eu tô ego Lebron, eu tô pronto pra enterrar É verdade, porque eu passo três pontos pra cultura E os pontos do seu rosto vão três pontos de sutura Entendeu? E minha rima agora atura Na cultura eu faço, ele que só satura Vai ter três pontos na cara nem em conha Se a cicatriz faz parte da guerra Então a cicatriz não é vergonha Eu vou te explicar como é que eu tô falando Porque como na guerra cê sabe que eu tô atirando Tudo bem, eu passo a rima então agora que cê sonha Só para a mídia que você é vergonha Eu faço um verso bom agora esse que é o problema E daqui a pouco vai ver o Cusão do Datena Cusão do Datena é vergonha pra mídia Mas como você sabe me conhece a cota sobre rima Porque agora eu vou explicar Vergonha pra mídia se eu já ganhei o Salvador e ainda a mídia Não tô lá? Foi foda hein? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do meu irmão Mota! Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do meu irmão Caiole Meu irmão Caiole e tudo que vai Mota! Marchinha, caldeirão Levanta a mão, segue Sentir Mota! 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 Oh, no! Tchau, tchau! Tchau! Sem burgadeira vem brigadeiro fixées que vocês querem ter! Para agora somos te batendo com os neurônios Mostro pra você que meus versos mostram que somos Nós somos números, isso que é que somos Mas não ganha de mim nem se somar seus cromossomos Eu tô somando, minha mati não tá achando nenhum resultado Deve ser por causa do tempo humano, cê sabe que o QI já tá estimulado É por isso que eu falo pra você que eu sei que se não não pega nada Pela conta que eu fiz não valia na conta de casa É verdade, a conta que cê fez não alterou a frequência Mas eu te mato, meu verso ganho na experiência Minha matemática é boa, agora esse é um fato Mostra a ganha do ouro e a ordem dos fatores não tem o resultado É, é por isso que o freestyle eu domino, é porque eu fatorino Eu aviso o fatorino e não aprendi, mas o resultado eu te domino Eu te defino, pegou a visão, esse que é o resultado É por isso que eu olhei ao seu flow, é resultado ao quadrado Mas antes ele falou que não sabia fechar a conta Por isso que na batalha ele chega e não desponta Cê não fecha a conta, irmão, ou cê fecha a conta, Jão? Pelo visto eu sei que você é contra a contradição Mas eu falei sobre a matemática, meu estilo de vida aqui eu tenho que viver Pela conta de luz eu acho que é mais um gato que eu sei que fazer Mas aqui eu não sou escroto, demoro pra ver na resposta de matemática Não tem o resposta dos outros É, demorou, tentou, minha rima agora é sem caô E a luz que você conta, eu faço uma conta em estações de metrô E cê não faz o meu verso, mostra a rima que é cabreira Não faço a luz, eu faço a estação inteira Estação inteira, só que em essa estação você se prende Pela conta de água, tanto de água que cê falou café, pegar dente Pega a visão, cê não sabe de nada Porque realmente, mano, não é da sua conta ou tanto que eu te bati sem entender nada Para o nisso pra botar, irmão É isso, banho de rima, cês vão botar no melhor de consciência Para o nisso pra quem gostou das rimas de mota Diferentemente, para o nisso pra quem gostou das rimas de caiore Para confirmar, levanta uma mão só pra discutir as rimas de mota Uma mãozinha só Baixou Uma mão só pra quem gostou das rimas de iori Para mim deu mais esse, certo? Para mim, mano, no visual deu mais caiore Caiore, próxima fase Muito barulho isso aí, fuga, tá certo? Vamos pra cima, caldeirão